Olá, meu nome é Lissandra, sou farmacêutica, especialista em cosmetologia, nutrição ortomolecular e homeopatia. Hoje, gente, vou falar sobre uma coisa muito interessante, que é o ácido cósico para a pele. Só que antes, eu peço um like aqui para me ajudar, para trazer conteúdos cada vez mais interessantes para vocês e que vocês me sigam no meu canal, que é doutora Lissandra. Vamos lá! Então, gente, o ácido cósico. O ácido cósico é um ácido usado para tratamento da pele. Ele vai clarear as manchas em 15 dias a 30 dias, né? E ele vai dar luminosidade. Ele também é um poderoso antioxidante. Toda vez que a gente falar para você antioxidante, lembre sempre, ele vai brecar o envelhecimento. Toda vez que eu falar para vocês um medicamento antioxidante, um creme antioxidante, ele vai sempre retardar o envelhecimento. Isso é super importante, tá bom? Até em questão, no caso, quando eu falar assim, ah, tal suplemento é um antioxidante. Ele vai ser um suplemento que até as doenças ele vai retardar. Não é sua beleza, gente, até as doenças, tá bom? Mas vamos voltar para o ácido cósico. O ácido cósico, ele é um ácido natural. Ele pode vir da fermentação do arroz, ou ele pode vir de um cogumelo japonês chamado koji. Então ele tem uma origem natural, ele não tem efeito colateral, só que assim, ele é um ácido. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Toda vez que a gente fala em pele manchada, é uma pele que já é sensível, gente. Então por mais que vocês leiam na internet, o ácido cósico não tem problema de tomar sol porque ele não é fotossensível. Tudo bem, ele não é um ácido complicado. Só que se você já tem melasma, se você já tem mancha, fuja do sol. Não é porque você está usando um produto que ele não é fotossensível que você vai ficar debaixo do sol, mormaço, não. Evite ao máximo isso. O ácido cósico, ele é natural, como eu já falei. Ele é muito indicado para manchas. Ele é um dos ácidos mais usados para tratar o melasma, que são aquelas manchas que a mulher tem. A mulher tem muito mais manchas do que o homem, tá? Ocorre muito mais em mulheres. Aquelas manchas, como se fosse uma asa de borboleta, sabe? Elas podem aparecer por quais motivos? Hormonais, genéticos, excesso de sol, às vezes algum atrito que a pele sofreu, manchas de acne. Então nesses casos a gente pode usar o ácido cósico. Mas nunca esqueça de usar filtro solar duas vezes por dia no mínimo, porque a pele sempre vai estar sensibilizada com a ação de um ácido. Por hoje é só. Por favor, peço de novo um like aqui e siga o canal Doutora Alessandra. Muito obrigada e até a próxima!